ETN tá gravando aí, Minuto da Música, Líder da Música, Netinho Divulgações Vai, toca que eu quero ouvir Terapia 1000%, é mais uma da prévia E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá branquinha e me pronta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de varrar você Aí tu chega, me abraça, não dá aquele jeitinho Acerto o canto da minha boca, deixa a bojozinho Safa, safadinho Bota o molho, bota o molho, vai Aí tu chega, me abraça, não dá aquele jeitinho Acerto o canto da minha boca, fica saiadinho Safa, safadinho Olha a terapia aí, ó Porra, amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu pouco do meu Tá bom, vai Porra, amor, assim tu me complica Olha a câmera, arrefeça Olha a câmera, arrefeça, não dá aquele jeitinho Eu disse, porra, amor, assim tu não me ajuda Olha o R, refleta, sou com um ETN, um minuto da música Pô, porra, amor, assim tu me complica Olha a câmera, arrefeça, não dá aquele jeitinho E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime, volta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de encontrar você Aí tu chega, me abraça, não dá aquele jeitinho Ela gosta da terapia, disse assim Safado, safadinho Safado, safadinho Aí tu chega, me abraça, não dá aquele jeitinho Ela que gosta da terapia Ensaiando, ensaiando, ensaiando Vem, 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 vem Porra, amor, assim tu me complica Tira a mão da minha boca, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra, amor, assim tu me complica Olha a gama reversa no meu coração Da gama repetida Pô, porra, amor, assim tu não conjuta Tira a mão da minha língua, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra, amor, assim tu me complica Atualizou de novo Léo Santana, Zé Felipe Prévia da terapia de Verão Grava até ele, grava, meu filho Minuto da música Líder da música Neto de vocações Quem gostou, levante a mão e faz barulho